Acordo puto e bolado, são 5 da matina Cana dentro da minha casa, maior gritaria O que tá acontecendo aqui que eu não sabia X9 safado, deu tudo errado nesse dia Não acharam o meu pai, levaram minha mãezinha O que fizeram com ela foi a maior covardia Tiraram o sustento da minha própria família Por pura injustiça como isso me doía Meu pai procurado, some, ninguém vê pelo mapa Deixou eu e meus irmãos vivendo a vida ingrato Aprendi sozinho com muita garra e namarra Vivendo e aprendendo me tornei uma grande água Do meu lado o papagaio fala a dor, não para Tira do meu pulso todos os relógios que atrasam Eu tô cansado desses menorzinhos, o que é fácil É sustentado pela mãe, mas na net ele é o cara Fala de band de crime, mas você nunca viu nada Vê, cê aprende vendo as mortes, toma vergonha na cara Canto isso porque vivi, mas nunca me deu nada Só perdi vários amigos, família, tirei a etapa Perdi infância e momentos ao lado da coroa Meus irmãos tudo sofrendo Com fome e fome na boca, fui vivendo e aprendendo Ao passar do dia a dia Chefe viu que eu sou de raça, me deu logo melhoria Com luta subi de cargo, cash em dobro entrando Roupa, comida e lazer pra minha família Eu tava dando minha coroa privadona No hotel da vovó, ela liga preocupada Me pergunta o que eu faço na vida No crime eu me envolvi, eu tô num erro com a senhora Confesso que eu vou sair quando tu sair dessa porra Enquanto tu não sair, eu vou tá aqui fora Protegendo meus irmãos, esperando a senhora Em 2007, momento que foi o pior momento da minha vida Momento que tive que ficar longe da minha coroa E aprender ser um homem sozinho Viver nesse mundo como é E hoje eu tô aqui Agradeço minha mãe por ter feito um filho homem Forte e um guerreiro Eu nunca terei resistido Da dificuldade com passão Da fome, da humilhação Com todos os fulavos e de todos aqueles que me pensa Meu recado é só desabafir Tchau, tchau.